Chagas era por volta das 8 horas da noite deste domingo, quando um casal que estava estacionado em um veículo aqui nessa última rotatória do bairro Jardim dos Ipês, no prolongamento da Avenida Blumenau, foi abordado por um bandido que estava em uma motocicleta e armado com uma arma de fogo. Segundo consta no boletim de ocorrências, o casal estava dentro do veículo conversando, o carro estava estacionado aqui nas proximidades dessa última rotatória, quando o bandido chegou em uma motocicleta apontando o farol da motocicleta para o casal. Imediatamente ele anunciou o assalto com a arma em punho, pedindo para que o casal saísse do veículo. Quando o casal saiu do carro, o bandido fez eles deitarem no chão e, pasmem gente, ainda fez com que os dois tirassem a roupa. Eles ficaram completamente sem roupas, apenas com as roupas íntimas. E a todo momento ele fazia ameaças, utilizando a arma de fogo, dizendo que iria atirar contra o casal. Depois que ele conseguiu render o casal e fazer tudo isso aí que eu acabei de falar para vocês, tirar a roupa do casal, ele revirou o veículo e encontrou R$ 80,00 em dinheiro. As roupas do rapaz ele levou embora. O perfume, havia um perfume dentro do veículo, que também foi levado pelo bandido. Um relógio. Depois de pegar esses pertences das vítimas, o bandido fugiu, tomando o rumo ignorado. As vítimas foram até a delegacia de polícia, cerca de uma hora depois que o fato ocorreu, para registrar o boletim de ocorrências. O que chama a atenção é que a polícia militar constantemente orienta as pessoas para que não fiquem em lugares ermos, dentro de veículos, fazendo o que quer que seja, conversando, ouvindo música, para que não acabe se tornando vítima de bandidos que ficam à espreita, esperando sempre uma oportunidade para agir, né, Chagas? Bom, então é isso. Por sorte, o casal não foi ferido, né? O bandido levou aí apenas alguns pertences que também não têm muito valor econômico, valor financeiro, né? E eles estão bem, isso que importa. Eu volto com você aí no estúdio, com imagens de Rafael Souza e Larissa Gribler para o Cidade Alerta.